Vamos lá pessoal, mais uma nova, nova, piadinha, brincadeirinha, não, piada, essa aqui é uma bem conhecida do Luiz Gonzaga, era um hit dele, um hino, um hino verdadeiro do Luiz Gonzaga, Asa Branca, muito bom esse som aí, vamos tocar, bom para começar amanhã a mil por hora, a dez por hora, que nem a nossa amiga Janis Joplin dizia, quando você não pode viver cem anos a dez, é melhor você viver dez anos a mil, grande filosofia barata de Janis Joplin, vamos lá. Andolei a terra de luz, ó fogueira de São João, perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que prazer o que por Maia Tenho um pé de plantação Por bata d'água perdi meu lugar Morreu de sede, meu alazão O ator dava, perdi meu braço, correu que cede, deu a razão Me temezo a asa branca, bateu as asas no sertão Então se eu disse a Deus sozinha, vou guardar contigo o teu coração Então se eu disse a Deus sozinha, vou guardar contigo o teu coração Hoje, hoje, muitas éguas nessa triste solidão Espera a chuva cair de novo, pra me voltar, meu sertão Espera a chuva cair de novo, pra me voltar, meu sertão Lero, lero, lero Todos perdidos, teus olhos, se espalhar plantação Já seguro, pois Juárez não deu, pois eu perdi meu coração сум um cair sugido Fast craft skills dan T�engiver So ver o meu coração Eks anúnias, 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 anúnias And que três anos emätter, cultural, arیں, anúnias Neîn- removidete o teu coração Ya! Boa, bebeee!